O Bolas, assim, ele tem um horror à guerra entre as escolas. Ele acha que há um genocídio intelectual. Então, ele fala exatamente com essas palavras. Ele é muito duro. O que acontece na psicanálise, entre elas, é um genocídio intelectual. Num texto que eu gosto muito dele, que é a mente fascista, o Bolas diz, quem quer uma psicanálise pura tem uma mente fascista. Acho que mais do que isso não dá para ir. Ele escancarou o que é essa busca de pureza. Eu queria dizer o seguinte, tem muitos que não compartilham com essa ideia de que existe uma guerra entre as escolas. Os que não compartilham com essa ideia da guerra são aqueles que uniram o paradigma pulsional e o paradigma das relações de objeto. Tem muitos representantes no mundo. Mas aqui, no Brasil, nós estamos lendo, inclusive, num grupo, um livro do Décio Gurfinkel, com a participação grande de Renato Mezan, que eles dizem, a guerra acabou. A guerra está nos anos tais e nos anos tais. Mas, atualmente, nós conseguimos fazer uma integração dos dois paradigmas e não existe mais guerra. Então, assim, existem posições a favor ou contra. Eu acho que a guerra está no seu cume e que se trata realmente de um genocídio intelectual que é preciso que a psicanálise elabore, né? Porque não é possível. Toda e qualquer ciência vive de uma coisa chamada desmentido. Toda e qualquer ciência. Que é fazer a crítica daqueles que antecederam para colocar novas questões. Na psicanálise, nós temos o par continuidade e ruptura. Então, você está dentro de uma tradição. Você precisa se colocar dentro de uma tradição para poder fazer qualquer inovação. É continuidade e ruptura. Eu gostaria de oferecer uma outra chave para vocês, que é a chave que eu partilho, que é a individuação do conhecimento. Você reinventa o conhecimento. A ideia de continuidade e ruptura, na psicanálise, me parece que é um blefe, porque o que tem mais força é a continuidade. Claro que tem grandes autores que estabelecem uma ruptura. Por exemplo, o Bion. Então, eu acho que tem uma coisa assim muito... Eu nem sei que nome dá, né? Uma ênfase na continuidade. Então, todo analista que se preza vai falar de um autor, tem um capítulo inteiro, para falar do pai da psicanálise, que é o Freud. É uma coisa, às vezes, forçada. Não precisa. Mas é um capítulo obrigatório. Então, vocês fiquem com a chave que vocês preferirem, né? Continuidade e ruptura é a chave da psicanálise. A individuação é a chave do Simondon. E eu acho que a individuação do conhecimento é infinitamente mais interessante. Por exemplo, eu acho que nesse livro, O Momento Freudiano, o Bonas faz uma belíssima individuação do Freud. É um dispositivo que eles têm que é a cena originária. Tem tanto medo, né? De um transgressor do porte do Jung que, então, a continuidade é obrigatória ou, se não, o transgressor é posto na rua. Então, o nosso tema está ficando claro, eu acho, né? É a guerra entre as escolas, aqueles que falam que existe a guerra, aqueles que falam, não, não existe a guerra. O Bolas vai falar, não, a guerra está em pleno vapor, é um genocídio, simplesmente. Obrigada. Obrigada.